Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler aqui em Provérbios no capítulo 23 e no versículo 22. Acompanhe essa leitura maravilhosa. Ouve a teu pai que te gerou e não despreza tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, regozija-se a que te gerou. Olha só que bonito, olha só que bacana, Salomão fala. Ouve o teu pai que te gerou e não despreza tua mãe quando envelhecer. Nós filhos, normalmente nós fazemos isso. Os nossos pais envelhecem e nós pensamos que somos adultos o suficiente para não ouvirmos mais os conselhos que os nossos pais têm a nos dar. E aí nossos pais, quando eles querem nos aconselhar com respeito a alguma coisa, nós já dizemos, ó pai, eu sou até casado agora e eu já não preciso mais dos conselhos do Senhor. Meu querido, nós precisamos dos conselhos dos mais velhos. É por isso que a nossa sociedade de hoje está quebrando a cara constantemente. É por isso que nós vivemos uma sociedade desmoralizada. Porque não ouve o conselho dos mais velhos. Nós pensamos que as pessoas, quando passam dos 60 anos para cima, ela já não é mais o suficiente para aconselhar para mais nada. Meu querido, essas pessoas têm tremendos conselhos para nós. Se nós ouvíssemos essas pessoas, os nossos pais, os nossos avós, nós seríamos muito mais felizes, nós teríamos uma sociedade de maior produtividade, nós teríamos uma sociedade de maior respeito, nós teríamos homens e mulheres nessa sociedade de caráter. A questão é que nós deixamos de ouvir os conselhos dos nossos pais simplesmente porque pensamos que somos donos das nossas atitudes e donos dos nossos narizes. E aí nós estamos quebrando a cara constantemente. Prova disso é você ligar agora a sua TV. Você vai ver alguma matéria na televisão dizendo que os jovens estão morrendo assassinados. Você vai ver alguma matéria dizendo que o governo está desorientado porque todos nós deixamos de ouvir o conselho de quem realmente sabe, de quem realmente viveu tempo suficiente, passou por coisa suficiente para dizermos para nós como deveríamos andar. Mas nós achamos que somos os poderosos, nós achamos que somos os sábios, nós imaginamos que somos os grandes gênios da lâmpada e que não precisamos mais dos nossos velhinhos. Meu querido, quando nós passarmos a ouvir e respeitar os nossos velhos pais, os nossos avós, como tem que ser, nós vamos ter uma sociedade maravilhosa. Mas até lá a nossa sociedade vai ser essa decadência que é. Quem tem a sabedoria, a prudência, a verdade, tem tudo. Meu querido, vamos aprender a verdade com os nossos pais. A prudência de como entrar e de como sair. Bendito será o entrar, bendito será o sair. Vamos sermos prudentes, vamos comprar a sabedoria. O que é comprar a sabedoria? É fazer cursos, fazer estudos bíblicos, fazer estudo na sua área profissional. Hoje em dia nada é de graça, nós sabemos que tudo hoje em dia é pago. Paga um curso para você, compra a sabedoria, custa o que custar. Cumpra a sabedoria, seja prudente, seja inteligente, seja uma pessoa notável na sociedade, seja uma pessoa notável no seu bairro, seja uma pessoa notável na sua família, comprando a sabedoria, adquirindo conhecimento, adquirindo inteligência, seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa a qual a sua família, os seus pais olharão para você e eles poderão rir, eles poderão regozijar, eles poderão dizer o meu filho, a minha filha, eles poderão dizer com orgulho quem é você, eles poderão dizer com orgulho quem eles criaram. É isso aí meu querido, compra inteligência, compra sabedoria, compra o conhecimento, compra livros para ler, compra revistas para ler, compra informação, adquire isto para você, dê orgulho aos teus velhinhos, meu querido amado, minha querida amada. Grandemente se regozijará o pai do justo e o que gerar um filho sábio se alegrará nele. Alegre-se o teu pai e a tua mãe e regozija-se o que te gerou. Está vendo só? Alegre o teu pai, alegre a tua mãe, alegre os que te geraram, meu amigo. Para de andar com más companhias, para de andar com pessoas que sabem menos do que você, para de andar com pessoas que você está vendo ao palmo na frente do nariz, que essas pessoas não têm futuro e não te levarão a lugar algum. Dê ouvido aos teus pais, dê ouvido aos teus velhinhos, dê ouvido às pessoas que querem realmente o teu bem. Ninguém quer o teu melhor, melhor do que os seus pais. Ninguém vai querer te ver bem além dos seus pais. Ouça-os, os teus velhinhos. Eles ficaram velhinhos só no físico. Eles ficaram velhinhos só na aparência. Mas a mente dessas pessoas são mentes estruturadas. São mentes, são cérebros fortes. Cérebros que já resistiram vários tempos, décadas. Então, meu amigo, traga felicidade para os teus velhinhos. Não deixe os teus velhinhos descer à sepultura com tristeza. Não deixe os teus velhinhos descer à sepultura sabendo que deixou um filho arrogante, deixou um filho desprezível para trás, deixou um filho soberbo, deixou um filho egoísta. Não, não faça isso, meu amigo. Dê ouvido aos teus velhinhos para que eles possam descer à sepultura sabendo que deixou um homem de bem, deixou um homem prudente, deixou uma mulher sábia, deixou uma pessoa que vai melhorar a sociedade, deixou uma pessoa que pode melhorar o restante da família. Faça isso com os teus velhinhos, meu amigo. Dê descanso, dê paz, dê tranquilidade aos teus velhinhos para que eles possam partir tranquilos, serenos, sossegados, sabendo que deixou homens e mulheres de bem nessa nossa sociedade. Um abraço a você e eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.